Ah não Ô louco Tô tirando Tô morrendo Eu tomei tiro de alguém Tomou tiro de alguém? Da onde? Caramba Tô bem, tô bem Ele tá aqui Entrou nessa porta azul Porta azul, beleza Como que ele tá, o Flux É isso Eu não vi cara, eu vi o volto dele entrando Vou jogar uma granada lá em cima, pera, cuidado aí Na hora que eu mirei no zumbi Tomei um tiro cara Vou jogar uma granada, quer ver? Cuidado aí Vou jogar, vou jogar Mas Eu tô de capacete da ONU, viu pessoal Gente, tô entrando na delega Ah, tô vendo, sim O cara jogou uma granada mano Acho que eu morri pra sua granada Pra granada? Nossa 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 Vocês não viram tiro agora? Não Não viram tiro não, mas a granada Mas a granada fugiu lá mesmo, cara Da casa Oxe, eu morri do nada mano Vocês não viram tiro né? Rafa, a granada, a granada passou as duas janelas Passou a janela de lá E essa aqui que é a do outro lado Foi isso que aconteceu Meu Deus, se foi isso Foi isso Passou as duas janelas a granada Eu, eu, quando eu falei morri, foi quando... Isso, foi, foi Ela varou as duas janelas, velho Pera aí, deixa aí os itens aí Vamo, vamo, ajude a pegar tudo Vamo lá, vamo, vamo É, vamo esperar o Frost chegar Coitado Nasci do Maior norte possível Olha o caralho Eita, eita, eita Onde você tá? Onde você tá? Eu tô aqui Nossa, pera aí, pera aí, pera aí, rapidão Capacete azul é nosso Você morreu? Não, eu morri não Também tiro de pistola Eu tava ali, tem que ver pra onde tá Ih, o cara tá aqui pra direita Vem dentro dessa casa aí, velho Ih, cara Eu zumbi cheio Ele tá em cima, ele tem esquema Aham Tá aí não? Não Tá vindo muito zumbi, acho que ele tá em cima dessa casa Pera aí, deixa eu matar essa merda Oxi De onde que eu tomei esse tiro, cara? Não sei, mano Cardambo O cara não, o cara não aparece Que merda aí Esse cara é o zumbi quem? Eu entrei aqui Achei ele Achei ele Tá na casa aqui da Que vindo Vindo machado, pô É Vindo machado, pô Matei Matei, matei Matei, matei Matei, matei Ah, fila da mãe É, lá em cima Ele logou de volta, o Flut Vou matar ele Te matou, rapaz? Matei O cara tava todo ferrado Só que eu já tinha dado um tiro nele de doze Ah, então tá bom Eu dei de longe sem o scope, velho Ele tava onde? Aqui onde o Rafa tava, aqui na casinha Mano, ele tá arrombado, me deu um monte de pedaço Ele tem mira aqui, eu preciso? Não tem, que arma que ele tá na mão aí, velho? Bata meu corpo aí É uma doze, não é? Acho que é, eu vou cortar seu corpo não Eu vou voltar aí Mano, ele tá cheio de, ó Não, bandagem E aí a gente tá vendo essas coisas velhas Você morreu onde, Rafa? Ah, eu morri, enfim, o... Aí, ó, bem aí Ah, tô vendo Mano, cadê a arma dele? Ele tá aparecendo, você já pegou? Não, vai ter que cortar, né? Pra aparecer, ó Não, deve, tem que cortar o corpo Que arrombado Cheio de iluminação velha Eu acho que ele tem, é, Raptor Hum... Não, aquela doze que dá vários altos tiros Ah, Zyga Não, mas meu sangue, meu sangue tava no vermelho, né? Vou pegar aqui, ó Ah, ele tá com uma doze e seis tiros, se você quiser, velho Tá com uma doze e seis tiros A Zyga? Não, a... Aquela é punheteira Tô ligado Tô ligado A doze e seis tiros Ah! Caralho Caralho Verdeira Acho que é a BK-133 Isso, isso Caralho Tá tudo lá Tá tudo O que foi? Também de amarela. Laranja. Foi de onde? É... Esquerda? Acho que o cara... Ele tá... Visão lá dos corpos. Deram o tiro lá no corpo? Mataram o Tunilson. Mataram o Tunilson? Sim. Ah, então ele tá marcando o corpo ali perto. Marcando o corpo, o rabo tá marcando o rabo. Beleza. É, marcando o outro. Uhum. Eu vi ele, ele tá full, tá? Ué, se matou... Tem que arma foi não, mas foi um arma de autocalibre. Mas eu menti. Tô mentindo essa gente com o quadro. Matei, matei ele. Ele tá de plate, tá de tudo, velho. Caramba, boa, boa. Só marcar, tô chegando aí agora, viu? Tá. Ele caiu em cima do seu corpo? Boa, boa. Aí você olha, se tiver plate lá, você me fala. Tá. Ele tá de plate, na verdade. Eu quero ver se eu não ferrei o plate desse. Chegue aqui nos corpos. Tá. Cadê o que vem? Feladinha é você, né? É. Muito loot aqui, cara. Preciso só de um cover aqui agora. Cadê a minha arma, caramba? Tem um cara full aqui no prédio meu. No prédio seu? Qual prédio que é? Ah, morri, velho. Morri, 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 morri. Eu preciso pegar um. Ele tá... Lobo, ele tá sangrando muito, Lobo. Ele tá sangrando muito, velho. No prédio de frente aí. Um prédio de três... Na porta... Sim, tô vendo o prédio, mas não tô vendo ele. De frente os corpos. Do outro lado da rua. Tá. Ele tá no segundo andar. Ele tá sangrando muito. Ele vai morrer. Se você... Ele tá matando zumbi lá em cima. Acertei dois tiros de M4 nele. Ele não morreu, velho. Ele tá muito ferrado. Ah, derrubou eu também, cara. Eu tava de mozinho, velho. Eu tava de mozinho. E eu? Então não era ele, não. Eu tava de mozinho. Ele tava de SG-5. Cara, que treta ali, cara. Pelo amor de Deus, velho. Tinha três caras lá no prédio, você falou, né? Foi. Tô rushando no prédio. Tô vendo você. Não. Passou um cara correndo aqui, ó. Fui eu, então. Não, não. Aqui onde tá os corpos? É eu. Ah, então você passou lá no corpo? Passei. Tem nada. O cara destruiu tudo aí. O cara pegou tudo, velho. E os caras tão por aqui na cidade aí. Eita, tô tomando. Foi. Sobrou nada, cara. Tem cara aqui em cima. Na casa azul? É. Vê se eu acho um machadão aqui, velho. Vou pegar ele no machado. Ah, morri. Morreu? Tá lá fora, velho. Tá lá fora, velho. Que viagem. O cara achou um pixel aqui, velho. Ele tá lá fora, velho. Porque tá em uma dessas casas... Sabe o prédio que eu morri? Hã? Atrás lá do prédio. Ele tá em algum lugar, velho. No prédio também não tinha nada. O prédio tá em muito corpo lá. Cortado. Mataram o peladinho lá embaixo. Tô com uma PK-18. Se o cara entrar aqui, eu vou matar ele. Uma MP5 com... Com o pente. Nove tiros. Vou carregar o pente da SG-5, cara. Pera aí. Você achou o SG-5 aí? Achei com o pente. Só falta carregar o... Vou carregar o pente. Vamos ver o que vai dar. Ó, o pente da M4 eu recuperei aqui, velho. Mas que ele pode morrer, eu acho. O pente da M4? É. Caramba, eu queria M4. Ah, tem um cara deitado lá, velho. Ah não, o carinha que eu vi. Ah não, ele pegou uma Blaze. Ele pegou uma Blaze com o Scope, velho. Que isso, sério? Vou pegar ele, né? Matei ele, matei ele. Mataram eu. Ai. Eu ia matar... Ele pegou uma Blaze no corpo com o Scope, cara. Filha da mãe, velho. Deu nem tempo, velho. Ah, mas você passou em cima do corpo. Ele pegou uma Blaze com o Scope em cima do corpo, mano. Vou matar ele. Mataram eu. O cara pegou uma Blaze, vou matar ele. Mataram eu. Eu só dei olho nele. Ele baixou. Eu falei, ah, filha da mãe. Tá se escondendo. Puxei a BK18, né? Com um tiro de trem. Daqui a pouco ele me levanta com uma Blaze com o Scope, que era minha Blaze, filha da mãe. Nossa. Nossa, velho. Aí outro cara me matou, velho. Filha da mãe. O cara te matou de vida de moda. Ah, desisto, velho. Não dá, não. Então... Obrigado.